E a gente vai compartilhar a tela logo em sequência. Pronto, já está gravando. Pessoal, boa noite. A gente vai continuar com o período colonial. Me lembro que na última aula nós paramos em governo geral. Falamos do início do processo de colonização. Falamos das capitanias hereditárias. Que foram lotes doados pela coroa portuguesa. Com o intuito de colonizar o Brasil, povoando o Brasil. Esse sistema não dá certo por N situações. Falta de dinheiro, dos donatários. Descaso, problemas com os índios. A própria condição natural que impossibilitava, por exemplo, o cultivo açucareiro em algumas regiões. Então, uma série de situações fizeram com que as capitanias hereditárias deixassem a desejar. No ano de 1549, então, o rei de Portugal, o Dom João III, ele modifica a sua ideia de colonização. O que ele vai fazer? Ele vai transformar um sistema descentralizado, que eram as capitanias, para um sistema centralizado com a criação do governo geral. A sede desse governo geral vai ser justamente o local onde os portugueses desembarcaram em 1500. Vai ser na Bahia. E a cidade escolhida, a primeira cidade do Brasil oficialmente falando, é a cidade de Salvador. fundada também em 1549, pelo governador Tomé de Souza. E a partir daí, tivemos ali uma grande concentração de pessoas, aumentando a densidade demográfica daquela região. E o Brasil começa a acontecer efetivamente a partir da criação do governo geral. Então, a gente vai compartilhar a tela agora. A primeira coisa, nós vamos... No nosso material, no nosso próprio material, eu fiz algumas anotações aqui extras. Para ficar mais fácil. Pois bem, então a gente parou efetivamente em governo geral. A ideia desse governo geral era exatamente fazer com que acontecesse a centralização para poder favorecer essa administração. Para tornar mais fácil para Portugal poder administrar essa região. O governador geral, ele vinha com a missão de fazer a colônia prosperar. E ele também possuía quatro auxiliares de sua inteira confiança. Esses auxiliares eram divididos em, digamos assim, pessoas específicas. Pessoas que sabiam efetivamente ocupar aquele determinado espaço de serviço. Então, a gente tinha aqui o capitão Mor, que era encarregado pela segurança do litoral. Era um militar especializado na parte litorânea. Tanto é que na costa brasileira foram construídos inúmeros fortes. O forte de Copacabana, o forte de Presépio, que vai dar origem à cidade de Natal. O forte de Fortaleza, dando origem à cidade de Fortaleza, no Ceará. E em Niterói também tem um forte. Enfim, então foram construídos essas fortificações para poder proteger o Brasil de influências. de invasões, melhor dizendo, de povos estrangeiros. Principalmente os franceses, que nunca concordaram com o Tratado de Tordesilhas. Os franceses sempre tiveram interesse em ter também uma parte do Brasil. O Al-Qaeda de Mor é o cidadão responsável em tomar conta do interior dessa capitania. Era uma espécie de policial. Então esse Al-Qaeda de Mor cuidava da segurança e da repressão em relação aos índios também. E a própria segurança da localidade. Fala, Vitão. Estou conseguindo gravar, parceiro. Está show. Então, galera, o Al-Qaeda de Mor fazia exatamente a defesa do interior da capitania. Ou das capitanias. O Al-Qaeda de Mor cuidava das finanças, dos negócios. O Al-Qaeda de Mor era aquele que recolhia os impostos. Perfeito? E fazia os pagamentos também. O Al-Qaeda de Mor cuidava da justiça. Da aplicação da justiça. Eu cheguei a comentar com vocês que esse Mor, ele significa maior. Então, dentre os capitães, os Al-Qaeda, os provedores, existia o maior. Aquele que tinha a confiança do governador geral. Perfeito? Então, esses quatro profissionais, é de suma importância a gente saber a função de cada um deles. Porque os concursos, eles são tendenciosos. Então, eles podem colocar, acredito eu, o nome da função com o tipo de serviço realizado. E aí, pode haver confusão. Portanto, é muito importante a gente saber essas quatro funções e as suas atribuições. As atribuições do governador geral vinha através de um documento chamado Regimento Castanheira. Ou Regimento de Almeirim. Era uma espécie de livro onde o capitão, ou melhor, onde o governador geral, ele deveria seguir as regras ali colocadas. O Regimento de Almeirim funcionava como uma espécie de escritura entregue para ele, o governador, para ele poder aplicar essas atribuições aqui na colônia. O governo geral, ele tinha como funções a defesa da terra contra os índios, construindo os fortes, refazendo esses fortes, caso alguma coisa acontecesse, armar os colonos e também construir navios. Esse armar os colonos é exatamente formar milícias, pessoas comuns, pessoas que não eram militares, dar a essas pessoas a condição de portar uma arma para poder fazer a defesa. É aí que a gente tem a formação desses grupos paramilitares com o intuito de fazer a defesa dessas regiões. Fazer alianças com os índios e iniciar a catequese. O que seria essa catequese? Essa catequese é exatamente um controle educacional feita por parte da Igreja Católica. O índio era redio, ele não estava se adaptando nesse novo processo de colonização à terra dele, ele era livre e agora ele vive sob a batuta de um ser diferente. Então era necessário, acima de tudo, acalmar esses índios. Como? Transformando esses índios em conhecedores da fé católica, da cultura europeia. O índio, ele vai estranhar isso com certeza, mas como ele não tinha uma organização militar tão eficiente quanto os europeus, ele vai acabar cedendo muito mais do que os europeus. Vale lembrar que o índio tem uma cultura própria, o índio tem uma religião própria. Só que essa religião própria é uma religião que assusta os colonizadores, porque esse índio, ele é um ser animista, ou seja, ele acredita em vários deuses e em fenômenos da natureza. Então isso precisava ser combatido pela Igreja Católica, dando a esse índio, entre aspas, o benefício de conhecer Jesus Cristo. E outros detalhes também assustavam muito os europeus, principalmente o dia a dia dos índios. Existiam tribos, por exemplo, que eram poligâmicas, que tinha um índio casado com várias índias, ou até mesmo tribos que praticavam a poliandria, uma mulher casada com vários índios. Isso tudo assustava bastante os europeus, os católicos também. Existiam tribos que praticavam a antropofagia, que era o consumo da carne humana, com o objetivo de ficar mais forte, de incorporar aquele poder da sua vítima. Isso tudo assustava bastante os europeus, então, a necessidade de convertê-los à fé cristã. O índio, em geral, era protegido pela Igreja Católica, salvo uma pessoa dentro da tribo, o pajé. O pajé era visto como inimigo pelos europeus, porque o pajé é aquele que tem o conhecimento das técnicas de cura, os famosos feitiços. O pajé é aquele que prega, é aquele que consegue domar a sua própria tribo. Então, o pajé vai ser massacrado pelos europeus. O restante vai ser catequizado, é um processo também muito ruim, mas ele não vai ser condenado à morte, vamos dizer assim. Por exemplo, ele não vai ser igual ao africano, que vai sofrer bastante. Inclusive, se der tempo, a gente coloca um pedaço de um filme para vocês assistirem sobre a escravidão africana. 3. Explorar o sertão, informando a coroa portuguesa sobre as descobertas feitas, principalmente se fossem os metais preciosos, os tão famosos metais preciosos, o ouro e a prata. Doar-se as marias, significa doar terras. Essas terras, exatamente, com o intuito de criar os engenhos, a produção de açúcar. Na semana retrasada, eu disse para vocês que durante o período pré-colonial, existia basicamente a extração do pau-brasil. Quando a gente chega em capitanias hereditárias, a gente passa a ter, além do pau-brasil, a gente passa a ter também, exatamente, o plantio da cana-de-açúcar. E os engenhos eram os locais específicos para isso. Principalmente no Nordeste, em Pernambuco, para ser mais exato. Proteger os interesses metropolitanos no que diz respeito ao estanco e arrecadação de impostos. Número 5. Proteger os interesses, ou seja, proteger a economia colonial com o intuito de beneficiar a metrópole. Estanco, eu falei com vocês também na semana retrasada. Estanco é quando você tem o arrendamento de uma determinada terra. Fazer o estanco é entregar o direito à exploração a terceiros. Ok? Então, durante o período colonial, o estanco era uma coisa bem comum. Inclusive, isso foi feito lá no período pré-colonial através do Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha foi o primeiro arrendatário do Brasil. O governo geral foi instalado na Bahia e a cidade de Salvador foi a primeira capital. Entrou mais alguém? Beleza, está chegando aí. Vamos lá, retomando aqui o raciocínio. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. O nome Souza é um nome muito importante naquele período. O Tomé de Souza era primo de Martim Afonso de Souza, o criador do primeiro engenho aqui no Brasil. algumas missões foram dadas ao Tomé de Souza, por exemplo, iniciou no seu governo a catequização, a catequese. E aí, galera, eu destaco para vocês a figura desse camarada aqui que é o Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega ele é um padre jesuíta que vem para o Brasil com o intuito de catequizar esses índios. Juntamente com o Manuel da Nóbrega chegam no Brasil mais cinco padres jesuítas. Lá na frente eu vou explicar para vocês quem eram esses jesuítas. Era um grupo, só para adiantar, era um grupo religioso, era um grupo católico que tinha essa missão. A missão dos jesuítas era a catequese. Eles eram professores. Fundação da primeira capital do Brasil, Salvador, criação do primeiro bispado brasileiro que foi ocupado pelo bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Turma, igreja católica e o Estado caminhavam juntos nesse processo de colonização. Por isso que há um ditado que diz assim ah, fulano está entre a cruz e a espada. A cruz é a igreja, a espada é o Estado. Ou seja, independente para onde as pessoas possam correr, ou elas morrem pela cruz que é muito dolorido ou elas morrem pela espada que também é muito dolorido. Então, igreja e Estado estão caminhando sempre juntos nesse processo de colonização. haja visto que vocês são pessoas viajadas, eu acredito, que nós aqui no Brasil a gente tem muitas cidades com nome de santos. Por exemplo, eu moro em São João de Miriti, você tem São Sebastião do Rio de Janeiro, você tem feriados católicos aqui no Brasil, cidades religiosas aqui no Brasil. Então, a gente tem uma grande influência católica. Isso por quê? Porque o Estado e a Igreja eram unidos dentro desse propósito. Beleza? Quatro, fundação do primeiro colégio, que é também um colégio religioso, é um colégio jesuíta, que também vai ficar em Salvador. Beleza? Essas foram as principais criações do Tomé de Souza dentro do seu período ali de quatro anos onde é o período este de, vamos dizer assim, de governo geral. Muito bem. Esse processo inicial, ele era um processo bem, bem peculiar porque os portugueses não conheciam totalmente o território, apenas o litoral que era mais conhecido. o território brasileiro muito extenso, muito grande, basicamente isso aí. Então, uma região extensa, enorme, muito maior do que Portugal já naquele período. Então, era importante, era interessante conhecer esse território. O Tomé de Souza, ele vai ter uma ajuda assim, muito importante em relação a essa proposta. Por quê? Havia no Brasil vários náufragos e também vários degredados. Ou seja, as pessoas que cometiam crimes em Portugal, alguns tipos de crimes, eram enviadas para o Brasil para morrer. e outros viajantes naufragavam e conseguiam chegar no território brasileiro. O que vai acontecer? Nessa conjuntura, surge a figura desse camarada aqui, o Diogo Álvares Correia, o nosso Caramuru, que inclusive virou série da TV Globo. o Caramuru, ele vai ser o intérprete do Estado. É ele que vai fazer com que o Estado português chegue às suas tribos e vai haver o diálogo. Então, o Diogo Álvares, quando chega no Brasil, ele é rebatizado de Caramuru e ele vai ser o responsável em facilitar as coisas para o Tomé de Souza. Beleza? Muito bem. Isso aqui também é importante porque havia e muito, a comunidade indígena, ela vai sofrer vários revés e o Estado mais a Igreja vão intensificar ainda mais a segurança para que isso não acontecesse mais. A exploração sexual dos índios. Perfeito? Então, durante esse início de governo geral no Brasil, durante, vamos dizer assim, durante o período inicial, o período colonial, havia muito estupros praticados por esses portugueses em relação aos índios, em relação tanto ao índio como a Índia. Então, havia essas violências também. O índio, ele vai sofrer muito, além das guerras com o branco, os índios vão sofrer muito devido às doenças trazidas pelos brancos, doenças como catapora, sarampo, varíola, são doenças que chegam, pneumonia, são doenças, tuberculose, são doenças que chegam no Brasil por intermédio dos portugueses, dos europeus, perfeito? Então, havia sim uma preocupação da igreja em relação à proteção, à integridade física dessas tribos. Porém, havia, mesmo assim, não tinha como ter uma segurança geral em relação a isso. Mas, a preocupação da igreja era proteger esses índios, mas, obviamente, que não é uma proteção apenas filantrópica, uma proteção humanitária, uma proteção também visando o comércio, principalmente o comércio quando esses índios passam a trabalhar para os jesuítas. Mas, depois eu falo sobre isso, tem uma parte específica sobre isso aí. Duarte da Costa, o nosso próximo governador geral. Duarte da Costa, galera, foi um governador péssimo. Duarte da Costa, ele tem um passado negro lá em Portugal, que é um passado onde ele respondia a processos por corrupção. do Duarte da Costa, ele já havia respondido CPI lá em Portugal. Então, ele era uma pessoa extremamente corrupta, ambiciosa. Se a gente fosse enumerar de um a dez dos governantes piores que o Brasil teve, sem dúvida nenhuma, o Duarte da Costa, ele estará lá. Sem dúvida, porque ele foi péssimo, ele foi muito ruim nessa administração. Então, vamos lá, galera. Como eu disse para vocês, ele era péssimo, horrível, mas ele acaba sendo aceito para ser governador geral do Brasil, uma coisa até inusitada, como é que o cara tão ruim como ele, a verdade é que ninguém queria, ninguém queria esse cargo, era um cargo extremamente difícil, era um cargo bem remunerado, o pagamento era muito bom, mas era uma tremenda canoa furada. O Brasil ainda estava começando, haviam vários problemas estruturais, várias pessoas cometendo já criminalidades, inclusive eu até disse para vocês no outro encontro que o início do Brasil é um início tumultuado, é um início onde as pessoas que vêm para cá eram ladrões, traficantes, estupradores, 7-1, picareta, enfim, então a nata, a formação desse território no quesito população é uma população bem controversa, então havia muitos problemas no Brasil, então ninguém queria ser governador geral, era uma roleta russa, e o Duarte da Costa, mesmo com todos os problemas administrativos lá em Portugal, ele vem para o Brasil, e aí acontecem várias situações, vamos lá, ele traz consigo 250 pessoas, entre eles o filho dele, o Dom Álvares da Costa, que é uma outra personagem, um personagem também muito problemático na história do nosso país, e ele traz o noviço José de Anchieta, um jesuíta também, muito conhecido, principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo, inclusive tem até um colégio com esse nome, então, juntamente com Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta, ele vai ser um dos mais importantes padres jesuítas do Brasil, então ele chega, a gente tem um governador muito preocupado com essa questão de produzir para Portugal, então galera, ele não vai respeitar, por exemplo, as tribos indígenas, essas tribos que tinham a proteção da igreja católica, não podiam ser escravizados, a escravização era voltada para o africano, o africano ele era escravizado, mas o índio ele não poderia ser escravizado, havia sempre nessas questões envolvendo os colonos, o estado e a igreja católica, os colonos queriam escravizar os índios, a igreja segurava, e o estado fazia ali o meio de campo, o Duarte da Costa ele vai governar para os colonos e ele vai liberar a escravização do índio, então ele vai entrar no recôncavo baiano em algumas tribos e vai descer a mamona, vai assassinar chacinar esses índios e aí ele começa a ter problemas com o clero e ele começa a ter problemas com o bispo Sardinha, o maior representante da igreja católica no Brasil, bom, também tivemos a expedição ao sertão, o que é o sertão galera, o sertão seria essa região aqui do interior onde está ali o meridiano de Tordesilhas, esse interiorzão do Brasil, então vale lembrar que a gente nesse momento a ocupação, a colonização ele é do litoral, principalmente aqui em Pernambuco, na Bahia, nesse primeiro momento, ok? Então, nesse primeiro momento a ocupação ela é no litoral, só isso, tá? mas depois a coisa toma uma maior proporção e vai avançando para o interior que a gente chama de sertão nesse momento. Então, a grande questão era descobrir os metais preciosos, isso porque a América espanhola, a Espanha, ela já tinha encontrado metais preciosos desde 1520 e Duarte da Costa batia nessa tecla que se os espanhóis encontraram, os portugueses também irão encontrar. Então, ele vai autorizar uma grande expedição pelo interior do Brasil com o intuito de conseguir encontrar esses metais preciosos e é claro que não vai encontrar. Inclusive, tinha até uma rota que os índios chamavam de Peabiru. Peabiru. Essa rota era uma rota, como eu disse para vocês, uma rota indígena e ela começava no Brasil, atravessava todo o interior do Brasil e chegava nos Andes, galera, chegava lá no Peru. os portugueses tentaram ir por essa rota, só que muitos foram assassinados, não conseguiram chegar nem perto do Peru, foram assassinados pelos índios, os índios que tomavam conta daquela região. Muito bem, número 3, incidente, era isso que eu gostaria de falar com vocês, uma coisa mais interessante e até de certo modo até engraçada. Cara, a história, vou abrir um parênteses aqui, a história é uma ciência que ela, assim, não é à toa que eu sou professor, eu sou fascinado porque muitas coisas que a gente faz hoje ou fala tem uma explicação histórica bem interessante e às vezes a gente não sabe. Então, por isso que é bacana estudar a história. Incidente entre o bispo Sardinha e o filho de Eduardo da Costa. Galera, olha só, o Duarte da Costa ele era o tipo de pessoa que ele chegava e falava assim cidadão não, engenheiro civil formado, pegaram a visão, uma pessoa extremamente soberba porque ele era filho do governador, jovem, muito jovem, bonito, garboso, vamos dizer assim, e ele não trabalhava, ele não produzia nada, ele só queria curtir, ele só queria farra, ao estilo de Adriano, jogador, só farra, cachaçal, enfim, e isso incomodava o bispo Sardinha, por quê? porque o Dom Álvaro, ele é um representante da coroa, ele é um nobre, ele é o filho do governador geral, então ele tem que dar o exemplo, o que vai acontecer? se o bispo Sardinha, ele chama a atenção do Dom Peiro, desculpa, do Dom Álvaro, então, ele chega lá para falar com o filho do governador, chama a atenção e diz, pô, você não vai à missa, a sua vida é uma vida profana, você só quer saber de encher a cara, ir para a noitada, você está envergonhando o nosso estado e você está envergonhando o nosso Deus, o Dom Álvaro não ligou, tomou uma chamada e seguiu a vida loucamente, continuava sem fazer a quarentena, só ia para a resenha, tentativa número 2, o Sardinha, então, vai até o pai dele, vai até o Duarte da Costa e fala, governador, o seu filho não tem o comportamento de um nobre, não está dando o exemplo, e o Duarte da Costa, o que vai fazer? Ignorar também, não vai fazer nada, restando ao Bispo Sardinha, uma reunião diretamente com o rei de Portugal, porque, do jeito que as coisas estavam, não estava sendo bom, moral da história, o Bispo pega o navio com direção rumo à Europa, porque ele vai ter uma audiência com o rei de Portugal. quando eles partem, despartem dessa região aqui, da Bahia, o navio, logo em sequência, o navio naufraga, o navio naufraga aqui na região de Pernambuco. Galera, milagrosamente, o Duarte da Costa, ele, Duarte da Costa não, o Bispo Sardinha, ele consegue nadar até a praia em Pernambuco. todos os outros morrem, naufraga, morre, e ele consegue nadar, milagrosamente, ele se salva. Bom, e aí, o que acontece? quando ele pega um ar, quando ele começa a respirar, ele olha para o lado e observa que está cercado de índios, os índios caetés, índios que praticavam rituais de antropofagia. Moral da história, galera, o Sardinha nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Daí vem aquele ditado popular, fulano nadou, nadou, nadou e morreu na praia. O nosso Sardinha morreu comido pelos índios caetés. Olha só, que fim trágico para esse grande homem, morrer comido pelos índios caetés, sendo saboreado por todos. No seu lugar vem o bispo Leitão. Só uma coisa importante que às vezes passa batido. Quem substitui o Sardinha? O Leitão. Então, quer dizer, sai o peixe e entra o porco, né? Que maravilha. Bom, fundação do Colégio de São Paulo pelos jesuítas, como eu disse para vocês, e invasão no Rio de Janeiro em 1555 pelos franceses, pelos protestantes franceses chamados de Huguenotes. A gente tem uma aula muito bacana sobre essa invasão dos franceses aqui no Rio de Janeiro, uma aula específica que vale muito a pena. Acho que é a próxima aula, inclusive. Vamos lá. Mendes Sá. Pessoal, enquanto eu bebo uma água aqui, tem alguma pergunta? tá de boa? Então, beleza. Vocês estão aí, né? Tá todo mundo aí, não tem ninguém matando a aula, não, né? Porque agora a gente mata a aula fechando o microfone e o vídeo, né? Antigamente, a gente pulava o muro da escola. Caraca, ninguém ri, ninguém fala nada. Vamos, vamos lá. Mendes Sá. 1.558 até 72. Repara o seguinte, o Mendes Sá, ele não vai ficar os quatro anos. Ele fica muito mais tempo, inclusive, ele só sai morto, né? Primeiro ele morre para depois ele sair. O Mendes Sá, ele faz um governo de recuperação de todas as bandalhas feitas pelo seu antecessor. O Mendes Sá é um grande administrador e ele tem algumas missões importantes. Logo de cara, o Mendes Sá, ele toma logo um soco no estômago, galera. O filho dele, Fernão de Sá, vai morrer em combate com os índios lá na capitania do Espírito Santo. Então, logo de cara, ele já toma logo uma pedrada. o filho dele morre e mesmo assim ele consegue se recuperar psicologicamente e faz um governo, faz um trabalho bacana. Número um, expulsão dos franceses do Rio de Janeiro no ano de 1565. Opa, perdão, 1567. 65 foi a fundação do Rio de Janeiro. Bom, isso aqui, nós, futuros policiais, temos que saber, obviamente. Fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, dia 1º de março de 1565. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada pelo Estácio de Sá, sobrinho do governador geral. O Estácio de Sá era um capitão morre, ou seja, a sua função era exclusivamente tomar conta do litoral brasileiro. Os franceses são expulsos dois anos depois. O Estácio de Sá já havia até morrido quando isso acontece, mas ele foi muito importante porque a batalha de expulsão da cidade do Rio de Janeiro quem coordena é a Estácio de Sá. Depois os franceses ficam em Cabo Frio e lá são expulsos em 1567. Mendes Sá governou até 1572 quando ele morreu. O seu substituto seria o Dom Luiz Fernandes Vasconcelos, que foi enviado ainda em 1570, porém, meus amigos, meus camaradas, ele morreu durante a viagem. O navio do quarto governador-geral foi atacado por corsários, por piratas e ele perdeu a sua vida. Esse episódio ficou conhecido como os 40 mártires do Brasil, que é uma ideia de que eles, os 40 componentes da frota iriam melhorar o Brasil, iam fazer a colônia se desenvolver. Então, ficou aí esse mito, porque os caras, principalmente o governador, não chegou ao Brasil porque foi atacado antes. Galera, o Oceano Atlântico naquele período era uma região perigosíssima. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quem conhece aqui São João de Miriti, fronteira com Belfor Rocha, é muito parecido com aquela área ali do viaduto da Baia, que vai para Guaixa. Parceiro, se você passar ali e conseguir sobreviver, você é um herói, você é um marte. Então, o Oceano Atlântico era uma região muito problemática, muito perigosa mesmo. Após a morte do quarto governador, o rei de Portugal, o Dom Sebastião, ele vai dividir o Brasil em duas metades. Em dois governos, o governo do norte, sediado em Salvador, sob a chefia de Dom Luiz de Brito de Almeida. E o governo do sul, vai ser sediado aqui na cidade do Rio de Janeiro, já vislumbrando, pessoal, uma importância geográfica do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, ele já começa a ser olhado por Portugal de uma forma mais carinhosa. Tanto é que a família real portuguesa vem para o Brasil e fica no Rio de Janeiro. Vai ser chefiado pelo Dom Antônio de Salema. Porém, galera, essa organização, ela vai até 1580. até 1580. Depois de 1580, volta a ser uma colônia só. Mas, isso aí é um assunto mais complexo porque eu preciso entrar em União Ibérica, que é o período que a Espanha vai governar o Brasil. Enfim, eu preciso ter mais informações para passar para vocês entenderem porque isso perdurou até 1580. Beleza? Bom, ano de eleição estadual, então, vamos falar das câmaras municipais, que eram organismos administrativos, organismos políticos que tinham como principal função governar as vilas e as cidades. O governo geral era um órgão centralizador, ficava na Bahia, mas em outras capitanias, como é que era a administração? Como é que funcionava a política? Muito parecido com a atualidade, galera. Isso porque as câmaras municipais elas eram compostas pelos vereadores, que na verdade esses vereadores eles eram chamados de homens bons, pessoal. Homens bons. Esse bom significa nascimento, bom nascimento, o que implica dizer que para ser um vereador, o cidadão ele tinha que ser muito mais do que engenheiro civil, ele tinha que ser dono de terras ou de escravos africano, ok? Então, isso dava a ele o direito de ser um vereador, perfeito? cada câmara tinha quatro vereadores e um presidente que era chamado de juiz ordinário, que era uma espécie de presidente da câmara dos vereadores. Isso até hoje tem, por isso que eu disse que é muito parecido. E o jeito também que esses caras eram colocados lá também não deixa de ter uma certa semelhança. Porque até hoje, para você ganhar uma eleição, basicamente você tem que ter investimentos, correto? E esses caras aqui tinham. Bom, só ter dinheiro, só ter terra ou escravos é o passaporte para ser vereador, existia mais alguma especularidade. para ser vereador, além de ser rico, a pessoa tinha que ter pureza de sangue, ou seja, ser branco, descendente de português. Não poderia ser mestiço, não poderia ser filho de escravos, escravos, e nem judeus. Os judeus é um grupo onde há muitos investimentos financeiros. A grande parte dos judeus são de pessoas ricas. Haja visto Silvio Santos, Roberto Justus, Luciano Huck, uma infinidade, o Aik Batista, uma infinidade de pessoas. Só que os judeus naquela época já eram perseguidos pelos católicos. Então, os judeus nessa época viviam espalhados pelo mundo. Eles não tinham um país, não existia Israel. Então, essas pessoas eram colocadas à margem. O judeu era colocado como um ser inferior para os católicos. Então, se tivesse dinheiro, mas fosse judeu, não valia de nada. Perfeito? Então, as câmaras municipais eram compostas dos homens bons. Não esqueçam isso por gentileza, tá bom? Homens bons são os vereadores e existiam essas prerrogativas. Aqui tem também, na apostila, tem o que eu acabei de falar, deixa eu marcar aqui para vocês aqui. Os degredados, os judeus, os estrangeiros e os escravizados não poderiam ser vereadores. Perfeito? Bom, a colonização brasileira de Portugal foi uma colonização que ela também sofreu com o sistema, né? Vamos dizer assim. isso porque o rei de Portugal ele não intervinha nas questões locais. Portanto, em uma vila, por exemplo, se tivesse algum tipo de problema, o rei de Portugal ele não se envolvia. O governador geral que era o responsável por controlar. Só que como o Brasil era muito grande, esse controle também ficava muito difícil. Então, galera, dentro das vilas, quem mandava efetivamente não era o governador geral, eram os homens bons. Cara, eu gosto muito de usar isso aqui, localismo político. Cara, os políticos locais, os caras eles tinham uma grande força até porque eles eram ricos e tinham a política no seu lado. Então, gente, eles faziam, eles manipulavam todo o sistema daquela região. Eu não sei se vocês lembram, mas durante, isso é muito falado em novelas, havia durante ali a república, início da república, havia uma coisa chamada coronelismo. Quem mandava nas cidades não era o governo, era o coroner. Isso é muito retratado em novela que fala dessa época. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com vocês? Estou querendo dizer que, desde sempre no Brasil, a política tem um grande envolvimento na sociedade. portanto, esses homens bons, eles fechavam entre si e não havia, por exemplo, uma repartição de terras. Havia, vocês vão aprender isso em geografia com o professor Luiz, havia uma concentração de terras, uma concentração fundiária que não saía desse núcleo. Portanto, os pobres, eles não tinham acesso à terra. Por isso que, até hoje, no Brasil, é muito difícil você ter uma terra, comprar uma terra. É difícil, é caro, você tem que ter vários documentos, enfim, a burocracia é muito grande. Isso vem dessa época. O acesso às melhores condições de vida não eram expostas para todos. E isso acarretava muito sofrimento, porque os pobres ficavam à mercê desses homens bons e os escravos então nem se fala. Então, assim, havia muitos problemas para com o acesso à terra. Eu não estou mais trabalhando geografia com vocês, está o professor Luiz, mas aí ele vai ensinar isso para vocês melhor. A concentração de terras no Brasil é uma coisa que faz com que o nosso país tenha problemas econômicos até hoje. Muitas terras improdutivas que não pagam nem imposto e está lá parada, não está produzindo. Então, isso vem de quando? Não é de agora, não é governo atual, isso é desde 1530 que começa a colonização. Então, é um fato muito importante a ser falado. em relação à igreja. Galera, a igreja e o Estado juntos, perfeito? Como eu disse. A igreja católica teve um papel de destaque na colonização americana, principalmente com a ordem dos jesuítas. porém, carmelitas, dominicanos, beneditinos, eram também grupos que vinham para o Brasil para residir no Brasil. Mas, pessoal, meus amigos, a Companhia de Jesus foi o órgão que mais teve influência na colonização. Os jesuítas eram membros da ordem da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada quando a igreja católica vinha num processo de desgaste na Europa, perdendo vários, vários fiéis, surgindo outras religiões. Então, a igreja, ela cria a Companhia de Jesus para ser mais exato, o Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus justamente para poder catequizar esses habitantes do Novo Mundo, os índios. Olha só, repara nesse nome, Companhia. Quem foi militar do exército, principalmente, sabe que o quartel, o recrutamento, ele é dividido em Companhia Pelotão. Correto? Falei besteira? Não, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Esses padres jesuítas, eles eram conhecidos como os soldados de Cristo. Ou seja, para catequizar esses índios arredios, era necessária a força. e esses padres tinham um viés militar. Perfeito? Por isso, eles foram escolhidos. Muito bem. Outras ordens religiosas vieram. Entretanto, a Companhia era a especializada na arte de catequizar. Vamos lá. Galera, estou indo muito rápido, está tranquilo? Dá aí o feedback aí, pessoal. Vocês estão aí? Estão matando aula? Pessoal, a ação catequista na colônia, ela foi uma coisa muito dúbia. Isso porque o colono, que é o habitante da colônia, o colono rico, ele tem terras. Então, ele precisa de pessoas para poder trabalhar nas suas terras. Automaticamente, esses colonos não vão aceitar a catequese do índio. Para os colonos, esses índios estão sendo retirados da força de trabalho para ser levado para uma região que eles não vão produzir para o Estado. Então, os colonos queriam escravizar os índios, mas os padres não deixavam, porque havia uma proteção ao índio, porque o índio segundo os jesuítas, o índio era puro, era ingênuo, era um ser que merecia a chance de conhecer Cristo, enfim, então, havia esse debate. Em contrapartida, a igreja, ela não permitia, desculpa, ela permitia a escravização africana, tá? Então, não podia escravizar o índio, porque ele é puro, ele é inocente, ele é ingênuo, agora, pode escravizar o africano, porque ele precisa purgar os pecados dele na terra, e aí ele vai pagar esses pecados trabalhando de janeiro a janeiro, de domingo a domingo, de sol a sol. Existem explicações para isso, por que que a igreja fechou os olhos para a escravização africana e protegeu o índio? Primeiro lugar, a igreja vai dizer que o índio, ele é puro, isso eu já disse. A questão é a seguinte, vamos lá, vamos colocar os panos na mesa. O índio, galera, brasileiro, o índio americano, mais o brasileiro, ele não conhece letras, ele não escreve, ele se comunica por pinturas, e olhe lá. Então, ele não desenvolveu um jeito complexo de se comunicar através da escrita. Portanto, quando esse jesuíta, ele chega mostrando a verdade para esse índio, esse índio, ele não tem como recorrer aos estudos, porque ele não tem nada gravado, ele não tem nada escrito. E aí, suponhamos que aconteça isso, o Estado português entra na tribo e mata os mais velhos, deixando somente as crianças. essa geração que ficou, qual é a referência cultural que ela vai ter se os seus antepassados foram mortos? Qual referência cultural? Qual Deus ele deve professar? O que é o Deus da floresta? O que é o Deus trovão? O que é a dança da chuva? Ele não sabe, porque o pai dele, que ia ensinar para ele, foi morto. O avô foi morto. E aí, o processo de aculturação, de aprendizagem, vai ser mais, entre aspas, tranquilo, onde? Nesse índio. Então, olha a importância da escrita. O índio não tinha... Opa! Eu já ouvi também que ele não queria patronizar os africanos, porque os africanos já tinham uma linguagem de comunicação e era mais esperto, né? Para arrumar meio que uma rebelião para ir contra eles. Isso se procede ou foi bobeira? É... Quem é que está falando? É o Gabriel. Então, eu pensei que era o Jack. É, voz parecida. Olha só, era exatamente aí que eu ia chegar. Então, esse índio, ele não tem um material teórico para ele buscar a sua raiz. Já o africano, a igreja, condena, porque esse africano, ele já é, ele já desenvolveu a escrita, ele já sabe a sua cultura, já está enraizada e, o principal, o africano, ele professa religiões definidas. O africano, ele professa o espiritismo, tá? Ele segue uma doutrina espírita ou ele é islâmico ou ele é muçulmano. Beleza? Muçulmano é aquele que crê em Alá, é a religião dos árabes, lá o pessoal que coloca a bomba lá nos Estados Unidos. Então, é, esses africanos que tinham o islamismo, eles tinham um livro sagrado, que era qual? o Corão ou ao Corão, livro sagrado dos muçulmanos. Portanto, quando os europeus chegavam na África mostrando a Bíblia, os nativos africanos diziam, não, eu não reconheço Jesus Cristo, eu reconheço Maomé, que é o profeta de Alá. Então, isso aí, para mim, não quero saber. Matando o mais velho e o mais novo, dá no mesmo, porque existe um código escrito, traçado. Então, por isso também a igreja fecha os olhos para o africano. Existem outras questões também econômicas, tá, outras questões econômicas. Eu já vou logo adiantar. Eu vou estar comparando o índio com o africano. E aí, se vocês tiverem dúvida, por favor, façam igual o Gabriel. interrompo. O índio, eu estou falando em relação à cana-de-açúcar, tá bom? O índio, ele conhece a terra. Ele mora naquela região, ele sabe os atalhos da mata. Portanto, quando ele foge, dificilmente ele é recapturado, porque ele conhece. O africano, não. Então, o africano, ele trabalha, e se ele tentar fugir, ele fica perdido na selva e ele é recuperado. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, biotipo. O índio falta melanina, porque o índio vive na mata, protegido dos raios solares. quando ele vai trabalhar na lavoura de 40 graus, de 5 e meia da manhã até 7 da noite, ele sente o físico. O africano tem mais resistência ao sol. Por quê? Porque ele vive no continente, senhores, mais quente do planeta Terra. Ele vive em vegetações rasteiras, em savanas. portanto, ele tem o sol o tempo todo. Essa é a segunda questão. Terceira questão. O índio, ele vive na Terra, não dá dinheiro para Portugal. Você colocar o índio para trabalhar, Portugal não recebe nenhuma parte financeiramente. O africano, sim, o tráfico de escravos é extremamente rentoso para o traficante e para o Estado português. O africano, ele gera recursos financeiros. Captaram a minha visão? Ou não? Então, a escravização do africano aqui no Brasil é uma coisa também que atende no ponto de vista econômico. O custo-benefício e também religiosa. Então, havia essas questões. Por isso, tantos e tantos africanos chegaram ao Brasil vindos da África. Depois tem um slide só falando sobre escravidão. E se der tempo, eu vou colocar um trecho de um filme aqui que é muito show, mas é muito triste. Enfim, eu até fico emocionado porque eu... Enfim. Economia colonial. Então, galera, uma coisa também bem importante nos concursos públicos é a gente saber os ciclos. Semana retrasada, semana passada eu não dei aula para vocês. Semana retrasada, eu fiz uma questão com vocês na prova de 2010 sobre o pau-brasil. O pau-brasil, ele é o primeiro ciclo econômico existente aqui no Brasil. Durante o período pré-colonial, a extração era efetuada pelos índios num sistema de escambo, um sistema de troca, escambo e troca são a mesma coisa. E o segundo ciclo, aqui, esse comércio é chamado de escambo, porque não tinha dinheiro envolvido. O índio cortava para o Brasil, retalhava, transportava até o navio e em troca ele ganhava coisas sem valores. Ele ganhava espelho, pente, estúdio de maquiagem, camisa do Flamengo, enfim, coisas que não tinha tanto valor assim davam para o índio. mas o nome disso é escambo e isso é importante a gente saber. Atividade econômica que vai efetivar a colonização, a ocupação é exatamente a cana-de-açúcar, perfeito? É o segundo ciclo econômico. Primeiro, o pau-Brasil, segundo, cana-de-açúcar, beleza? Terceiro, mineração, mas a mineração a gente vai lá na frente. Galera, o que nós estamos vendo aqui, deixa eu dar um zoom, está dando para enxergar legal, né? Isso aqui é um engenho, é uma parte de um engenho que nós chamamos de moenda, tá? Isso aqui é a moenda. Não tem como puxar uma setinha, não? Tem, não. No Word, eu não sei fazer isso. Tá, isso aqui é a moenda, essa máquina aqui. Galera, aqui, os escravos, eles colocavam a cana-de-açúcar e tiravam o caldo de cana, que lá em São Paulo eles chamam de garapa. Então, se vocês, se alguém, não sei, pretende fazer a prova da polícia de São Paulo, pode ter esse termo garapa, e aí vocês sabem que é o caldo de cana. Então, dentro da moenda, eles retiravam esse caldo, tá? E isso era passado para uma outra fase, perfeito? A fase de purgar, que é a fase de tirar as impurezas, a fase de processo que vai dar origem à fermentação, que aí a gente tem a retirada do açúcar mascavo, aquele açúcar preto, né? Porque o açúcar é refinado somente depois. Os europeus que faziam isso, os holandeses, para ser mais exatos. Então, esses animais puxavam, rodavam, faziam um círculo, e o peso do concreto dentro da moenda esmagava a cana. Esse camarada aqui, vocês devem estar pensando assim, pô, esse cara aí é o cara que trabalha menos, é o escravo que trabalha menos. Não é verdade, porque isso aí era um rodízio. Então, para ele estar ali, ele já tinha trabalhado na roça, ele já estava trabalhando em outro lugar e foi colocado ali. O trabalho era exaustivo, cerca de 16 horas por dia. Muitas das vezes, pessoal, esse escravo, ele estava tão cansado, tão cansado, que quando ele colocava a cana na máquina, o braço ia junto, e aí ele perdia o braço, ele ficava inutilizado, e era um negócio assim, terrível. Tudo isso em prol da economia. Empresa Agrícola Comercial a Cana de Açúcar. No contexto do antigo sistema colonial, o Brasil foi uma colônia de exploração. Sendo assim, a economia colonial brasileira será de caráter complementar e especializado, visando a atender as necessidades mercantilistas. Olha esse nomezinho aí, ó. Que nome importante, galera. Política econômica do Estado moderno, o mercantilismo, atender a balança comercial favorável, o protecionismo, o intervencionismo, o metalismo e o pacto colonial. A exploração colonial será uma importante fonte de riqueza para os estados nacionais da Europa. Portugal não encontrou os metais preciosos na área colonial. Para efetivar a posse colonial e a exploração da área, a metrópole instala no Brasil a colonização baseada na lavoura de cana-de-açúcar com o trabalho escravo, trabalho africano escravo. Professor, opa! Vou repetir de novo só para me anotar aqui o termo que o senhor deu sobre a cana-de-açúcar, que falou sobre quem foi fazer a prova de polícia de São Paulo. Garapa. Garapa? É o líquido da cana-de-açúcar, isso? Isso. É escrito aí, ó. A prova de São Paulo abre duas vezes por ano. Esse ano abriu, mas aconteceu a epidemia enquanto vetaram para fechar a prova. Mas vai voltar. Vai ver se vai. Eu tenho uns quatro alunos lá já que estão lá servindo. Então, vai ter o quinto se Deus quiser. Isso aí. Tem que pensar assim, jogador. Por que o açúcar, galera? O açúcar, primeiro, o açúcar era um produto muito importante, muito procurado na Europa. E Portugal, esse é o primeiro bizu. Era um produto, era uma novidade, era uma novidade. O doce desse açúcar era uma coisa completamente diferente, inovadora. Então, vai ser muito requisitado. Depois, Portugal já sabia produzir isso. Portugal já tinha essa experiência nas ilhas do Atlântico, que nós estudamos na primeira aula. As ilhas do Atlântico, que no caso, Cabo Verde, Madeira e Açores. Essas três regiões já produziam o açúcar. Ok, galera? Então, o que acontece? Portugal está com a faca e o queijo nas mãos. Outro detalhe, também, fora do normal, que vai favorecer é o clima. O clima nosso, propício ao açúcar, é o clima tropical. Tá? Tropical úmido. É em prova, hein? E o solo também era favorável, é a famosa Terra Preta, que a gente chama de solo Massa P. Escreve assim, porque é francês. Deixa eu aportuguesar a parada para não ter caô. Pronto, Massa P. O solo é a Terra Preta, chamada de Massa P, que era encontrado em boa parte das capitanias, principalmente em Pernambuco. Tá, galera? Pernambuco é a capitania mais importante nesse momento. A estrutura da produção, e aí a gente tem também uma outra importância, que é a plantation. O sistema de plantations. então a gente tem aqui como características desse sistema o latifúndio. O que é o latifúndio? É a grande propriedade rural, tá? É monocultor, ou seja, essa grande propriedade rural, ela vai oferecer um tipo de produto apenas, uma monocultura. o sistema também era escravista, tá? Então você tem ali o latifúndio, a monocultura, a escravidão, e também a produção era exportada, galera. Essa exportação, ela tinha que atender o pacto colonial. O Brasil, ele só poderia vender os produtos para Portugal. Perfeito? Assim foi durante boa parte do sistema colonial brasileiro. Eu vou abrir um parênteses aqui, galera, para falar sobre esse país aqui, a Holanda. Os holandeses foram os maiores parceiros de Portugal. Essa empreitada, galera. Maior parceiro por quê? Os holandeses vão financiar os engenhos, eles vão emprestar dinheiro, e também, além de emprestar dinheiro, eles vão fazer o refino do açúcar. Eles vão refinar o açúcar. Ó, refino, e também, eles vão transportar esse açúcar, principalmente para o restante da Europa. Então, olha só, galera, os holandeses, eles montam os engenhos, eles dão, dão não, né? Emprestam dinheiro, depois, eles vão refinar. Quem faz o refino, quem transforma esse açúcar no açúcar embranqueçado, são os holandeses. Além disso, eles vão transportar, eles vão fazer a redistribuição. portanto, os holandeses, na verdade, na real, eles vão ter os maiores lucros. Então, todo o processo de montagem vai ser feito pelos holandeses, emprestando dinheiro, e o lucro total, o lucro máximo, não fica nem com Portugal, fica com a Holanda. Bem interessante essa questão. Então, tomem nota em relação a isso, porque a Holanda, nesse momento, a Holanda fecha com Portugal, exatamente porque eles sabem refinar. Então, isso aí chegava na Europa sucesso total. Aqui um quadrozinho que eu coloquei para elucidar, para ficar mais colorido, sistema agrícola introduzido na América Latina, na Ásia e na África pelo colonizador europeu. Características latifúndio, monocultura, principais produtos, cana-de-açúcar, milho. No caso, galera, do Brasil, a gente fecha com cana-de-açúcar, tá bom? O principal objetivo, produção visando a exportação. Beleza? É isso aí. Perguntas? Enquanto eu bebo minha água aqui, eu tenho que beber muita água. Então, vamos embora. A mão de obra não tem mais o IF, hein? Vamos embora, galera. Olha só. Opa. Só para tirar uma dúvida aqui, essa época aí já foi a época após a crise da Holanda? Ou foi antes? Não, foi antes. Foi antes da crise da Holanda? Foi antes. Foi antes. Foi antes, sim. Foi bem antes. Essa parte aí de Brasil holandês é maravilhosa. Galera, as unidades açucareiras exportadoras eram conhecidas por engenhos. Isso aí a gente já está careca de saber. O que tinham nesses engenhos? Tínhamos as terras para o plantio, obviamente, a gente está falando de uma grande propriedade rural, então tinha que ter um espaço para a produção. tínhamos também a casa grande onde ficava o senhor de engenho e a sua família, a senzala que abrigava os escravos. Os escravos, galera, eles ficavam nas senzalas, eles dormiam nas senzalas. Ah, mas eu vi na televisão o escravo na casa grande. Era o escravo doméstico. o escravo da lida, ele não tinha permissão para entrar na casa grande, salvo em algumas situações. Depois a gente fala sobre os tipos de escravos. Então, turma, a casa de engenho, estou lendo aqui agora, a casa de engenho, por sua vez, era formada pela moenda, que a gente já sabe o que é, que é aquilo ali, onde a cana era esmagada, extraindo-se o caldo, ou, no caso de São Paulo, garapa, a casa das caldeiras, onde o caldo era engrossado ao fogo. E, finalmente, a casa de purgar, em que o melasso era colado em formas para secar, e aí ele ficava endurecido, tá? Ele ficava duro, chamado de pães de açúcar. E, ainda, não é o açúcar refinado. nessa forma de pães de açúcar, galera, é que eles iam para Holanda, né? Portugal vinha aqui, pegavam as caixas, olha só, olha as caixas, olha o peso das caixas, 750 quilos. Numa época que não existia caminhão muck, não existia cabo de aço, carvalhão, coisa nenhuma. O que existia? o braço do escravo, né, meus amigos? Então, isso tudo era atribuição do escravo. Tá? Então, isso era levado para Portugal, Portugal passava para a Holanda, a Holanda refinava, e depois vendia. E Portugal comprava esse açúcar refinado, tá? E vendia mais barato e comprava ele mais caro. E pior ainda, vocês não sabem, esse açúcar refinado, ele também voltava para o Brasil. Então, quer dizer, a gente tinha matéria-prima, mão de obra, a manufatura, não. Isso era feito na Holanda e o Brasil comprava o açúcar refinado. Coisas do nosso país. Havia dois tipos de engenhos. Os engenhos reais, que é um engenho onde a moenda que a gente está vendo ali era hidráulica, era movida pela água, era um engenho forte, um engenho grande, poderoso. E os engenhos de trapiche, que eram movidos por tração animal. No caso, esse engenho aí da imagem é o engenho de trapiche, porque ele é movido pela força animal. No caso aí de bois, mas também tinham escravos que faziam esse serviço também. Existia também, galera, os fazendeiros que não possuíam os engenhos. Ou seja, a estrutura do engenho. Ele tinha terra, mas ele não tinha moenda. O que ele fazia? Ele era obrigado a alugar a moenda, ele pagava para poder esmagar a sua cana e dar prosseguimento no seu trabalho. Então, esses aí eram os senhores obrigados. Tem o nomezinho deles aqui. Senhores obrigados. Como eu disse para vocês em relação à Holanda, deve-se destacar a participação dos holandeses nesse primeiro momento, antes da crise. Eles eram responsáveis pelo financiamento, pela montagem, transporte e refino, além da distribuição. Beleza? Tranquilo. Bom, tráfico negreiro. Eu vou colocar aqui, não sei se vai ficar baixo, acredito que não. Acredito que vocês têm fone de ouvido, qualquer coisa é só colocar o fone. Eu vou colocar um trecho de um filme chamado Amistad, que fala sobre esse processo de captura dos africanos. É um filme de duas horas e tanto, mas no YouTube só tem a parte que eu gostaria de passar para vocês. de fone de fone e de fone e de fone e de fone e só a ó Obrigado. Tá saindo o som aí, não? Não, não. Tem mais de alguém aí? Aqui também não tá saindo o som, não. Mas tá vendo a imagem? A imagem sim, a imagem sim. Depois eu explico, então. Valeu? Depois eu explico. É só que eu gostaria que vocês vissem mesmo. É só que eu gostaria. É só que eu gostaria. É só que eu gostaria. Obrigado. 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 É, e aí, né? Obrigado. Tem que ter muito estômago. Então, galera, o que acontece? O som fica baixo mesmo. Primeira situação. Havia, dentro da própria África, dentro da própria África, havia a escravidão. O início do vídeo mostra exatamente isso. O protagonista olhando lá a família e tal, quando ele é surpreendido por membros de uma outra tribo. E ele é capturado e ele se espanta, porque ele vai observar que os seus semelhantes estão negociando com os europeus. E um detalhe importante, o europeu não entrava na África, ele ficava ali no litoral. E ali ele ficava negociando. Em troca do cativo, ele dava armas, armas de fogo, munições, tabaco e também aguardente. A aguardente, ou simplesmente a cachaça, é um artigo que vai ser muito tranquilo ser conseguido pelos europeus. Porque aqui no Brasil, tinham os engenhos e dentro do engenho tinha uma região que era somente para a fabricação de água ardente, que era um galpão. Então, vou tentar resumir aqui para vocês. A garapa, ou caldo, ele era peneirado, vamos dizer assim, coado, né? Coado. Igual a gente coa suco de laranja. Algumas impurezas são descartadas para a fabricação do açúcar. E aí a gente tem um outro caminho para isso, que é exatamente um processo que vai da origem ao álcool, à cachaça. E aí os caras produziam, os escravos faziam também essa bebida. Inclusive, o termo aguardente é derivado também desse período. Por quê? Porque os escravos dentro desses galpões evaporavam, o álcool evaporava e ele ficava preso no teto. Quando esse álcool condensava, quando ele ficava muito pesado, ele caía. Então, ele pingava. Por isso que é aguardente ou pinga. Pingava nas costas dos escravos. E os escravos apanhavam muito. Então, as costas eram sempre com ferida aberta. E aquilo ardia bastante. Por isso, o aguardente. Esse produto vai ser levado para a África para fazer escambo, para fazer troca. Então, quer dizer, era um produto barato, um produto fácil e era trocado por vidas humanas. Além da aguardente, também tinha o tabaco, o fumo. O fumo também é a mesma coisa. É fabricado bem rapidamente, bem tranquilo e era trocado por esses cativos. A implantação, agora eu vou ler aqui. A implantação da escravidão na área colonial serviu de elemento essencial no processo de acumulação de capitais. Os negros eram capturados na África e conduzidos para o Brasil em navios negreiros, chamados de tumbeiros. Vimos também no vídeo. Navio negreiro, navio tumbeiro, porque existia ali muita mortalidade. Aquela parte que a gente está vendo deles sendo jogados ao mar é porque estava tendo uma rebelião. E aí, como punição, eles eram jogados ao mar. Mas mesmo morrendo muita gente, o traficante de escravos conseguia ter muito lucro. Uma peça, como o escravo era chamado, como o ser humano afro era chamado, ele era chamado de peça, valia muito no mercado. E ali no finalzinho do vídeo, mostra eles chegando, aqui na América, no caso em Havana, mostra eles chegando exatamente para serem vendidos em feiras livres. Eles eram, vocês viram ali, que colocavam produtos para eles ficarem brilhosos, para ficar com ar de saudável, para poder vender esse cativo em um preço maior. Então, aconteceu daquele jeito. A precária alimentação, tem uma cena ali que também é muito forte, de uma mulher tirando comida da bochecha da outra, o protagonista comendo e escondendo dos outros. tem uma cena, não sei se vocês viram, de uma mulher com uma criança que se joga ao mar, que se mata, enfim, bem forte mesmo a cena. Chegando no Brasil, eles eram vendidos em feiras, principalmente em Pernambuco, na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem a imagem representativa. A mão de obra africana contribuiu para a acumulação de capitais no tráfico, como mercadoria, em seguida como força de trabalho na produção de açúcar. Bom, uns nomes técnicos aí, escravos ladinos e escravos boçais. O escravo ladino era o negro que sabia falar o português. Basicamente eram de Angola, de Guiné-Bissau, eles sabiam falar o português. Já o escravo boçal era o escravo recém-chegado da África e que não sabia falar o português, portanto, ele era mais utilizado onde? nas roças, na lida. Então, o ladino é aquele que consegue se comunicar e o boçal não consegue se comunicar. Inclusive, isso até virou um termo de ofensa. É para chamar o... Oi? Era por causa disso daí que eles tinham um preço diferente, no caso? No caso da raça dele, em si, quer dizer, rata? Como saber se comunicar? Porque, tipo, geralmente o latino, o que sabia se comunicar vinha de uma região, certo? Não, não, eles aprendiam, aprendiam. O boçal, ele não sabia nada, ele ia aprendendo com o tempo. Sim. Porque, assim, Angola, Guiné-Bissau, são regiões que vão ser colonizadas pelos portugueses. E aí, depois, muitos já começam a vir já falando a língua. Até porque, cara, esse escravo, ele não tinha um curso de aperfeiçoamento, ele tinha que aprender... Ele tinha que aprender no dia a dia. e não podia falar a língua originária aqui no Brasil e nem no navio. Porque, senão, apanhava. E a rebelião, né? Isso, exatamente. Inclusive, não é o caso aí do vídeo, mas muitos navios, eles separavam as famílias. Eles mesclavam. Eles mesclavam, que é justamente para eles não se comunicarem. Porque tem no slide, acho que não vai dar tempo, mas, enfim, se não der, a gente coloca na semana que vem. Que eu explico isso exatamente. A forma de não ter as rebeliões é separá-los por família. Então, você tem ali a separação de pais e filhos e o resto da vida. Então, era muito pior do que a gente pode imaginar, porque havia a proibição de falar a língua local, eles não podiam. Aqui no Brasil, então, não podiam em posse alguma. E eles tinham preconceito entre si também, né? Oi? E eles tinham meio que um preconceito entre si? Não, então, esse assunto é um assunto interessante. Esse assunto eu até separei no slide, mas já que você me perguntou, até posso dizer. O que que acontece? Existe... Existe... Deixa eu ver se eu coloquei... Não, não coloquei aqui, coloquei no slide mesmo. Existe a escravidão na... O preconceito é o seguinte, a escravização é uma cultura do ser humano. Antes dos portugueses, dos europeus escravizarem os negros, os índios aqui na América já se escravizavam, os negros já se escravizavam, tanto é que a gente viu lá no início do vídeo, os europeus se escravizavam. A grande questão é, o debate é o seguinte, por que que havia escravidão e escravidão? Essa escravidão na África era uma escravidão, como você disse, a palavra não seria preconceito, mas é uma escravidão, assim, territorialista e punitiva. Ou seja, a África é um celeiro de culturas, é um balaio de culturas. Então, o que que acontecia? Uma tribo, ela queria conquistar a outra tribo para ser mais forte. Isso é do ser humano, não é porque o cara está na África, é do próprio ser humano. Então, eles se escravizavam para impor o seu domínio. A escravidão na África ela era de dois jeitos. A escravidão pela guerra, uma tribo contra outra tribo, o perdedor vira escravo. E a escravidão punitiva. Exemplo, olha só. se uma tribo caramba, deixa eu fechar aqui. Se uma tribo tivesse problemas internos do tipo se o cara não trabalhasse, se fosse desempregado, se a mulher fosse adúltera, se o homem fosse estrupador, ele se escravizava. ele punia o cara. Ele punia a mulher. Então, dentro da própria tribo, havia essa punição. Se você for ladrão, traficante, se você for estuprador, se você for adúltera, mulher de vida fácil, enfim, como que, essas pessoas eram escravizadas? Então, era uma punição. E também a guerra, que é a escravidão de um grupo quanto outro grupo. E a escravidão familiar, que era dentro da própria tribo. Como eu disse para vocês, escravidão é uma cultura humana. A grande questão que a gente condena aqui na América Portuguesa é que a escravidão, ela foi uma escravidão baseada na superioridade racial. O branco, ele se achava superior ao negro e, por isso, ele tinha que ser escravizado. O branco achava que o negro tinha que trabalhar para ele de graça, porque ele era inferior. E ainda gerar dinheiro para ele. Então, a escravidão que nós condenamos aqui no Brasil é a escravidão capitalista. É a escravidão visando o lucro, a mortalidade de pessoas por conta de dinheiro. Então, é por isso que a gente faz um parênteses nos tipos de escravidão. A escravidão que eu citei na África é uma coisa cultural. Eles sabem que se entrar na guerra e perder, vão ser escravos. Eles não vão ser vendidos. Pelo contrário, eles podem até ser perdoados. Aquele cara que contraiu um empréstimo que não pagou, ele vira escravo também. Ele sabe disso. Só que, ele pode ser perdoado. Ele não pode ser vendido. Ele pode ser perdoado. Esse cara, só estou melhorando aqui o exemplo. Esse cara que contraiu um empréstimo, ele vira escravo. Mas a mulher dele, não. Então, se ele morre, é zero a zero. Então, é a pessoa, não é o grupo. Aqui no Brasil, na América Portuguesa, não funcionava assim. Aqui no Brasil, na América Portuguesa, era visando lucro também. Tipos de escravos. Galera, aqui já é em relação ao Brasil. O escravo da lida, que é o escravo da roça, que é o escravo dos campos agrícolas, que é o escravo que trabalha 12, 13, 15 horas por dia. O escravo, esse é um escravo, obrigatoriamente, é um escravo boçal. Ele está chegando agora. E o escravo de ganho. O que é o escravo de ganho? É o escravo que conhece, conhece a língua, que conhece o dinheiro. Esse escravo de ganho, ele vai ter uma grande confiança do senhor, porque ele vai pegar produtos na fazenda, como doces, salgados, artesanato, cerâmica, enfim, ele vai pegar esses produtos e ele vai vender nas feiras das cidades. E aí, ele vai trazer o dinheiro para o seu senhor. Esse escravo de ganho, se ele fosse malandro, ele se dava bem. Por quê? Porque ele poderia fazer o famoso caixa 2. Produto custa X, e aí ele vende a 2X. E ele embolsa o restante. Então, ele tem uma condição um pouquinho melhor em relação ao da Lida. Ele pode fazer o caixa 2. Ele pode ser desonesto nesse sentido, porque não for honesto com ele, então ele pode se vingar ao direito de defesa. O escravo doméstico era o escravo que tinha mais regalias, no sentido de comer a comida da casa grande, porque eram elas, eram as mulheres que cozinhavam, então as mulheres podiam comer uma comida de uma maior qualidade, mais adequada para os seres humanos. O restante não, o restante comia os restos, o restante comia na senzala o resto de comida. E daí que surgiu, vocês sabem, vocês são malandos, vocês são espertos, surgiu a feijoada. Como é que surge a feijoada? A feijoada surge dos restos dos animais, do porco principalmente, que são colocados numa mistura. o branco, o branco da casa grande, a família da casa grande, eles não comiam muito feijão. Eles comiam muito arroz, feijão eles não comiam muito, porque eles achavam que comendo muito feijão eles iam ficar pretos. Então, o que que acontecia? Eles davam o feijão para os escravos. E aí, bucho, rabo, orelha, focinho, patas do porco, eles misturavam ali dentro e faziam a comida, a feijoada. Obviamente, de um jeito não tão higiênico como hoje em dia. A feijoada era o que eles tinham de comer e era uma comida de escravos. hoje, a gente já tem a feijoada como um prato típico, muito comum a gente fazer feijoada, enfim, e por aí vai. Mas naquela época era o que os caras tinham para comer. Atividades subsidiárias, galera, você tem o açúcar, o principal produto, obviamente, o principal produto era o açúcar, porém, nem só do açúcar, vivia-se os grupos humanos. O açúcar era de exportação, basicamente. O açúcar era para ser vendido para dar dinheiro para a colônia e, por sua vez, para dar dinheiro a Portugal. Existiam outras atividades, como, por exemplo, a pecuária, a pecuária bovina, a pecuária equina, os moares, que são as mulas, equino, falei, os cavalos. Enfim, então, existiam a pecuária para atender o mercado interno, meus amigos. Esse gado, ele era utilizado como força motriz. O que é força motriz? É isso aqui, é isso que o animal está fazendo, ele está movendo a moenda. como transporte também, o gado vai ser utilizado como transporte e a alimentação. Principalmente, um tipo de carne que nós gostamos muito que é o charque, que é a nossa boa e velha ponta de agulha, a nossa carne seca. Então, o charque é a carne seca. Essa carne, ela é desossada, depois ela é salgada e depois ela é seca para ela conseguir durar mais tempo. Ok? Então, o charque era um tipo de carne muito consumido naquela época. Principalmente pela elite. Produto extremamente caro. Por isso que as pessoas até hoje falam, ah, fulano está por cima da carne seca. Porque o charque era muito caro antigamente. agora não, agora está mais tranquilo. Inclusive, tem até uma revolta no Brasil por causa do charque, que é a farroupilha, que a gente vai estudar lá no período regencial. Lá na frente. Temos também, galera, o tabaco, como eu disse para vocês, o tabaco, o fumo, para ser levado lá para a África, ser trocado como mercadoria, no caso, como trocado pelo escravo. O tabaco é produzido na Bahia. É o estado que mais produz o tabaco. Até hoje é assim. E também a gente tinha mandioca, hortaliças, produtos mais internos também. Interessante é isso aqui, galera. Lá no século XVIII, o açúcar brasileiro ele passa, desculpa, XVIII não, perdão, perdão. O açúcar no século XVII, eu me lembrei porque o amigo aí, o Gustavo, fez a pergunta dos holandeses e eu consertei aqui a tempo. Lá no século XVII, os holandeses passam a produzir o açúcar na América Central. que é, no caso, as Antilhas. E aí o açúcar brasileiro ele vai ter uma queda. E depois os Estados Unidos vão começar a produzir o açúcar da beterraba. Para quem não sabe, nos mercados da Baixada Fluminense esqueçam, não existe. Só na Zona Sul. Só onde mora engenheiro civil. Também dá para fazer o açúcar do arroz inclusive tem lá uma bebida alcoólica dos japoneses, o sake, sake, que é feito do arroz, bebida alcoólica. Dá para fazer também de milho, açúcar a partir do milho. Beleza, galera? Fala comigo. do coco também dá para fazer açúcar. Dá para fazer açúcar de uma opção de lugar. Pessoal, vou parar aqui a apresentação. Já que a gente não teve aquele intervalinho, eu fui direto. então a gente vai fechar aqui o raciocínio agora. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação para poder me despedir. vermelha.